A Arpique organizou a Festa da Sopa. Este mini festival gastronómico juntou dezenas de curiosos que quiseram provar uma das 10 sopas diferentes. João Ventura destacou esta iniciativa como um excelente trabalho de conjunto dos membros da Arpique. Ora, em primeiro lugar gostaria de fazer de sublinhar isto. Sou eu que vou falar, é o meu nome que aparece aqui, mas isto é um trabalho coletivo, um trabalho da Arpique. Portanto, é um grupo de 7 pessoas que coletivamente fizeram este trabalho. Dito isto, tentarei dizer como é que nós chegámos a este resultado. De facto, lançámos uma ideia, numa das nossas reuniões, a ideia de que um dia ia fazer uma coisa diferente. Aliás, já em tempos fizemos um passeio de comboio, também nunca tinha sido aqui organizado um passeio de comboio, e achámos aqui que faltava qualquer coisa encarnida, que era uma festa, um festival de gastronomia. E nós achámos que, bem, não podemos fazer um festival de gastronomia, não temos capacidade nem humana, nem técnica, nem financeira, mas podemos ter, com certeza, algumas, podemos ter as ideias, e se fazermos uma coisa pequena, resolvemos fazer a festa da sopa. O convívio entre as pessoas é o grande motivo de todas as iniciativas. É uma importância muito boa, que faz juntar as pessoas já da minha idade, e juntámos-nos aqui todos, e é este convívio, não vê? É engraçado. E fez alguma sopa? Fiz sopa da pedra. Qual é que está a ser a opinião das pessoas? Está a ser boa, eu trouxe dois tachos, e já só tenho ali um bocadinho. Fica a certeza de que esta festa da sopa é para continuar, e um dia, quem sabe, se criará um grande festival gastronómico, aqui em Carnide. Fica a certeza de que esta festa da sopa é para continuar.